Música Tá de boinha, tá de boinha, tá de boinha, hã? É, tá tranquilão? É isso garoto, é isso Aê, aí ó, tá feliz, tá feliz, aí Aí caralho, tá feliz, tá tranquilo, vambora, vambora, entra aí Aê caralho, boa É, você podia entrar no carro, não ficar embaixo dele, Flintstones O general tá bem ali, mano, meu Deus do céu, véi Senta, cachorro, senta, cachorro, caralho É bem sentido? Certo Hoje iremos patrulhar fronteiras Precisamos manter o nosso país protegido Segundo relatos da polícia investigativa Há coisas ilícitas sendo transitadas em nossa fronteira Cabe a nós a defesa do nosso país Treinar esse cachorro aqui Qual era o nome do cachorro? Oi É, oi Ué, tá ganhando o Royal de você aí, ô Guerreiro? Não, não, senhor Não, senhor Não, não, senhor Bom, é um nome curioso, né? Exatamente, exatamente É um nome fácil, né? Tá utilizando esse nome aí pra adquirir alguma informação aí, né? Vem próximo, né? Qual o nome do cachorro? Oi? Exato, exato Qual o nome do cachorro? Oi? Não, mas isso aí vai ser um tom de guerra Um tom de guerra isso aí É, vai ser treinado aí Exato Pelo exército, né? O tenente acabou de chegar Meu Deus, olha o que ele acabou de fazer aqui Tem permissão O cachorro deu uma cagada O tenente André, comandante do Grupamento de Comandos Me apresentando, senhor O que esse cachorro fez aí? Então, general, esse cachorro Esse cachorro tá se apresentando aí, viu? O guerreiro, o senhor tem a missão de Procurar Entra informação antes que eu acerte o seu rosto militar Vai lá Entra informação Vai cagar sinistro O senhor vai procurar Vem, guerreiro O senhor tem a missão aí De cubir militares Pra limpar toda essa merda Que é feita Ah, certeza Certeza Certo, aí, ó O Zero Treino Morou aí Um poço cão de guerra, viu? Excelente Não lembro que o senhor tava atrás aí, ó Com certeza Não que ele conseguiu aí, ó É, mas não tava falando nada Ah, soldado do Caio Pega ali, ó Limpa ali Vamos ver se sua voz volta Vai lá, vai Aí, ó Aí, ó Limpa É, mas o cachorro fez uma grande Feta aí, ó Fez, fez O cachorro, ele não brinca Esse rito, não Pega isso daí na mão Dá pra pegar isso aí, vai Só uma barca de comandos, guerreira Tá ali Tá ali atrás, ali A preta? Você tá querendo a preta? É, ela é caveira E ela É, ela protege aí, certo? Pegava ali a outra É, pega aquela preta Não, não Pode ir, pode ir Segue aí E faz o patrulhamento pela direita aí Passa por baixo Tá por baixo, né Se não conhece O equipamento alto Pode ecoar Ó, bem aqui atrás Pra pegar na curva Os senhores estão numa blitz Pra pegar ilícito, guerreira Meu Deus do céu Vai ficar mostrando onde é que os senhores estão Monta na curva ali O restante do grupamento Cadê os senhores? Eu tô vendo três VTR aqui Cadê os senhores, guerreira? Tá aqui, senhor Aqui Aqui, aqui É aqui no meu bolso Onde eu assino? Atrás de todos os senhores Onde eu assino, guerreiro? Ô, bebê Cadê as outras viaturas Aqui na entrada brava, senhores? Cadê as outras VTR, meu Deus? Cadê? Onde eles foram, guerreiro? Quem deu a ordem pra eles? É o que, guerreiro? Vem pra cá, guerreiro Onde foi comandado Pros senhores vim aqui, ó O comboio sai junto E chega junto Eles já estão lá na fronteira Do outro lado Deus do céu Você avisou isso Você errada, André? Não, não Ah, é incrível Eu tô sem acreditar Sério Às vezes acha que fala grigo Deve ser Não sei Certo, o grupamento alfa Os senhores têm a Blitz aí, tá? Um pouco mais pra trás aí Aí, aí tá bom Das duas vias, tá? Tanto quem vem Quem sai da Argentina Positivo E o Charlie é pra cobrir Aquela pequena rua ali atrás, viu? Aí mesmo Onde você veio? Da onde você veio? Da onde você veio? Da onde você veio? Da onde você veio? André do céu Me dá uma luz Me dá uma luz, Zero 3 Ah, general Eu falo grego, guerreiro Não dá, não dá Por isso tem que trazer logo É, então Tem que trazer logo Pra eles pegar o jeito Eu tô ouvindo O grupamento Charlie Monta uma pequena Blitz aí De apoio Ah, agora ele tá recuando Agora ele vai lá pra Pra nossa base agora Lá, lá Lá, lá No laranja aqui, ó O combatente É o exército brasileiro É a fantaria Certo Eu falo que é difícil Deixa eu desmontar Ei, guerreiro Vamos ali pra região do presídio Ali Aquela cidadezinha lá Encontramos aqui Já tá na mão já Tô no lado da polícia Tá no tom silêncio Absoluto Procede ou deixa aí que a PMS Toma frente? Não, é nosso Calma Deve ir pra onde? Aonde? Quer que ele vá nele lá? Ah, melhor, né? Quando for argentino Que a civil pediu pra o EB Tomar frente Onde que o senhor se encontra? É, a idade do presídio Positivo, segura aí Vamos ver se é argentino aí Que que ele tá Que que ele tá levando? Positivo, guerreiro Bom expediente Ah, o senhor É o cidadão ali Aquele ali de vermelho? De vermelho Positivo 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 Qual que eu informei? Tá, a gente tá fazendo a blitz aqui, né? O mesmo dano fuga da viatura do EB aí Na contramão bateu aí Tá cheio das coisas erradas Pólvora Ah, entendi Contrabando aí Tá bom, excelente Vamos tá encaminhando ele, tá, Guido? Tá ok, senhor RKS, viu o trabalho de senhores aí Bora Pode acompanhar aí, viu, cidadão Fala nosso idioma, cidadão RKS, viu, senhor? Um pouquinho, eu só lamento Pô, Quito Tá bom Tem uma porta aí Aham Pô, Quito Manda ele vai pra conversar um pouquinho, né? Certo, prossiga aí, tá, EB? Prossiga aí Prazer Pode ir direto pro presídio ali, guerreiro Manda essa QSB sair da nossa cola, guerreiro Manda ele continuar a patrulha Continua a sua patrulha aí, guerreiro Faz o seguinte, guerreiro Eu tô com sede Tem um bar ali na frente, ali, ó Só vai buscar um carro A aeronave que passou aqui Na Divina Embraja Argentina É a do EB? Tem um bar aqui, ó É, aí mesmo Eu tô morrendo cedo Costa lá atrás, lá, pra não espor A viatura Vamos lá, cidadão Começa a falar aí Aí que você se manda Começar a trocar esse lé Pronto, pronto Vou te manter algemado aí Com o senhor criminoso, né? Certo? Eles me chamaram O senhor não sei o nome Não, não, não O senhor é muito, não é pouco, não Vamos conversar sobre essa munição aí Né? Péssima notícia pro senhor, Argentina Que quem cautela munições pro Brasil Somente nós, ex-brasileiros Já tem ciência disso? Sim, sim, mas aí... Todas as munições aí são ilegais Ilícitas Entrando no meu país É, então Eu nem expliquei pros Felicia lá, né? Mas eles são arrogantes Não sabem explicar Não sabem escutar as pessoas, né? Sério? O que que ele... O que que o senhor falou com eles? Então, eu falei que eu sou mineiro Aí eles me perguntaram E aí as cápsulas, né? Porque eu não tenho munição carregada comigo, né? Eu tenho cápsula E eu tenho pôvora, entendeu? Aí ele me perguntou Por que eu tava carregando cápsula Eu falei que essa era A divisão certinha Que dava pra mim explodir, né? Pedra Achar mina Olha, desculpa, hein? Olha, desculpa Era o... O embasso perfeito Pra eu poder colocar pôvora, entendeu? Entendi Aí você bota a pôvora dentro da cápsula Pra explodir a pedra? Pôvora dentro da cápsula pra explodir pedra, é isso? É Entendi É bem certinho, o tamanho é certinho Uma cápsula do tamanho de uma munição de 9mm, 762, .50, tudo aí, né? É, de .50 É Entendi Mas como é que é feito esse acionamento? Porque você tá com a cápsula e com a pólvora Como é que é feito esse acionamento? Sem condição nenhuma Sem condição nenhuma Você tá questionando a inteligência de militar? Mexemos com munição 24 horas por dia Fabricamos essa merda Já tomou uma já Já tomou uma reta Você tá questionando? Você acha que tem algum idiota aqui? Que merda é essa, cidadão? Você vai começar a falar ou não? Porque aqui não tem arrogância não Aqui tem verdades O senhor trafica essa merda pro meu país O senhor sair daqui vem e retornar pro seu país Que é o que nós, militares, temos o dever de fazer É extraditar o senhor Por o senhor ser punido no seu país Agora O senhor tá aqui dentro Faz a merda E vem questionar a inteligência nossa Onde que você arrumou essa merda aí? Foi no Brasil? Foi, foi Entendi Aonde? Ah, tem certos locais aí que eu consigo arrumar isso aí, sabe? Você consegue citar pontos específicos? Não Não? É aleatório os seus pontos? É Como que funciona? Liga no seu celular isso aí? Então, cara Aí eu chego Eu chamo o cara O cara Só me diz onde é Eu vou lá Pega e pronto E quem te paga pra fazer isso? Ninguém, doutor Eu falei que isso aí é pra mim Pra você? Como é que você faz essa fabricação? Porque depois você tem que montar isso aí, né? Você tem o equipamento? Como é que você faz isso aí? Não é questionar Se vocês falarem aí, né? A inteligência de vocês Se você quer que não tenha nenhum burro não Mas é que eu nem falei, cara Isso aí eu sou pra mineria Pra meu osso próprio, entendeu? Só que já vem assim Ah, eu tenho que Faça um pouquinho dele aí Faça um pouquinho dele aí Eu acho que ele não vai entregar nada, não Ah, não Não vai entregar nada Ele tá achando que tem palhaço aqui, né? Só pode Não tem como isso, não Mineração Quem é que leva cápsula de munição pra fazer mineração? Já tá mancando já Já tá mancando Tá mancando Vamos começando a conversar agora, certo? É, mas que tá Você tá se fingindo de palhaço Eu tô te falando A gente é militar A gente tem o dever De proteger o nosso país Somos o exército brasileiro Pessoas como vocês aqui Não são bem-vindas Com algo ilícito Cidadões argentinos Que querem o bem Querem viver uma vida plena Turistar Até mesmo trabalhar Que é o que a gente já encontrou Esse sim é bem-vindo Tapete vermelho Pra esse cidadão Agora o senhor É contratado por alguém Alguém contratou o trabalho do senhor O senhor não tá nessa sozinho, não Tem 28 anos de curso aqui 13 do ano militar Então começa a falar Isso que está em minhas mãos Explode pedra Até agora você falou Falou em nada Tudo é mentira Todo mundo aqui sabe Que é mentira Que você acabou de falar aí Vai Você vai começar a falar Esse artefato aqui Explosivo A gente não usa cápsula de munição Pra usar não Não usa não Não usa Não usa não Como é que o senhor usa cápsula de munição Pra usar Pra criar um explosivo Se enrola Vai Como é que ela vai explodir Vai Como é que ela vai explodir Depois que você botar na cápsula É, na cápsula O que é que eu explico então É, vamos lá Eu pego dois pedaços de fio Né Hum Coloco uma Um macho na ponta Coloco os dois pedacinhos de fio Dentro da fórmula Com a munição Levo até uma tomada Coloco na tomada Explode Pronto, assim Ah, na tomada Aí uma cápsula de munição O senhor faz isso Essa mágica aí É, eu puro Não tem que bater nada Demolho Não tem que nada Se na força De tuncabo O senhor faz isso Então, assim O senhor Acho que sabe como funciona a pôvora, né Se coloca fogo Ela Na Argentina ainda A roda A roda é de pedra ainda Na Argentina Eu acho que não Normal Acho que não Acho que não Olha Tá de brincadeira ele Tô começando a achar que Ele é de Cuba, né Da Argentina, não Deve ser Ô, cidadão O senhor vai sair daqui preso Com intacto Físico Algumas lesões aí Que já foram causadas A gente quer Muito Te levar até o presídio Para o senhor pagar Pelos erros do senhor cometido Aqui no Brasil Agora Se não cooperar Com o militar O senhor Vai sofrer lesões sérias E ser encaminhado Até o hospital De lá Se o médico Ver que tem salvação O senhor Vai para o presídio Com uma pena Bem Grande Porque o que está aí Nos bolsos do senhor É muita quantidade Não é pouca não É muita O cara teve tempo Para pensar nisso Irmão E o cara pensou Em fazer explosivo Com cápsula Com cápsula Quase 500 de cada Isso aí Não me deitar Não carrega isso na mochila Você vai começar A cooperar E aí a gente vai fazer O nosso trabalho E te levar com calma Ou o senhor vai querer Da pior maneira Puta Eu já falei O que tinha para falar Entendi Então é da pior maneira Eu vou fazer O cara de fazer O caveira Eu preciso falar um negócio Com o senhor Rapidinho Vem cá Ô 03 Diverte aí Guerreiro É até uma coisa Que eu odeio Que eu tenho que te falar Mentira Tá ligado Mentira eu odeio Tem uma parada Que eu odeio É mentira Você vai contar Alguma coisa aí Você vai contar Alguma coisa Você vai contar Alguma coisa Ou não vai Vai ou não vai Abre a boca Da onde que veio Essa parada aí Vai Você tá há quanto tempo Pegando isso aqui No Brasil já Essa quantidade toda Hã Fala Quanto tempo Você tá pegando Isso aí Fala Quanto tempo Você tá pegando Isso aí no Brasil Essa quantidade toda Doutor Eu sempre peguei Essa quantidade Doutor Quanto tempo Demorou pra você Pegar essa quantidade Hã Não sei doutor Não sei doutor Não sabe não Dá um tempo Muito tempo Muito tempo Muito tempo O que você faz Com isso daí Fala real Dá de doido não Qual que é o papo Dá o papo certo Agora Porque eu dei uma mentira Já tô te falando Não pô Como você sabe Que é mentira Se eu não tô dizendo Você tem que acreditar Na palavra do cidadão A palavra do cidadão É que tá valendo É a palavra do cidadão Eu mexo com isso aí Todo dia Você tá falando pra mim Que isso aí é o que Eu que tô errado ainda Fala logo O que você faz Com essa parada aí Vai Minero Minero Cadê o minério Cadê o minério Então Tava indo fazer isso Tava indo fazer isso Qual que é o carro Que o senhor tava utilizando Não Eu tava levando O meu suprimento Numa boca Tava levando O suprimento Aonde Que lugar da Argentina Que você vai pegar isso daí Aonde que você vai Na Argentina Lá que você vai pegar minério Aonde Vou na montanha Lá tem um local Não sei explicar Não sabe explicar Porque você nunca foi lá O seu palhaço Você tá inventando Isso aqui na minha frente É isso Quase que ele já conversou Acabou o papo aí Conseguiu Conversou com ele Um pouco aí Conversei Conversei Tô quase querendo usar Essa arma aqui nele já É o mesmo que eu estava comentando Ele acha que o senhor Eu falo um pouco alto Mas existe narcos Traficante Existe contrabandistas aí Grande porte Milionários Que contratam pessoas Como você Pra fazer esse tipo De coisa aí Eu sei que o senhor É somente uma mula Certo Só carrega a carga aí E vai lá E enriquece o bolso Do seu patrão Eu quero muito Muito mesmo Prender o senhor E o senhor Cumprir sua pena Tranquilo Leva até no hospital aí Pra ajudar o senhor Nesses arranhão aí Que o senhor Acabou escorregando Certo Eu quero muito Fazer a coisa Bela Viu Cidadão Agora cabe ao senhor Cooperar ou não Certo Pra quem o senhor Tá vindo levar Essa carga Lá é de boa Você andar com essas armas Pra lá e pra cá Essas munições Eles não se importam Não Eles não sabem Também Eles não sabem Também Não Só os deles Agora que Conseguiram me Entender Entendi Mas você tá começando A conversar Tá vendo Tá começando A conversar Que que você ia fazer Com essa parada Aí direito Vai lá Que que você ia fazer Com isso daí Ah doutor Vamos cair no mesmo papo Não Não Você acabou De falar O brasileiro Você ia vender Essa merda O brasileiro Eu não vendo Eu busco Minha escoça Rágo Minha mineria Tudo tranquilo Faço Minha dinheiro Pronto Eu vou ficar quieto Que eu tô com vontade De usar esse armamento Na cabeça dele Tá ligado Já tá contando mentira De novo E ele veio a óbito Certo Só que foi encontrado Com ele Guerreiro Cápsulas E bastante pólvora Se for do interesse Do senhor O recolhimento Desse material Aí Que que o senhor acha E é argentino Também Ele é um argentino Tivemos chance Nenhuma de conversar Com ele Você acredita Ele já chegou Sacando a arma Situação lamentável Mas Obtivemos êxito Aí Tá Certo O senhor já morreu Tá em óbito Já Como é que faz agora Nossa Você tá em óbito Você tá em óbito Como é que faz agora O senhor agora É um alma penada O senhor agora Tá vagando por aí Você tem duas opções Tá cidadão Tô falando isso Olhando o seu olho Mesmo o senhor Tando de óculos Você tem a opção De entregar pra mim Ir embora Pro seu país E nunca mais Retornar pra cá Ou A história que eu contei Pro delegado Vai bater A decisão É sua cidadão Sua Depende do que vai sair Sua boca agora Vai Fala Vivi mais uma mentira Mesma coisa nada Mesma coisa nada É cápsula Cara Pra munição Armas Como é que você acha Que engana alguém Com essas cápsulas Vou te entregar Vou te entregar lá na Argentina Viu Vai doer mais em você Do que em mim Toma É Tem muita resistência Isso aí não É Ó o carro de joelho Sim Sim Ó É Vamos colocar ele Na QSV Entregá-lo ao hospital Certo Retira celular Tudo Pra ele não lembrar De nada Celular Celular Não tem nenhuma pista Aí Pode olhar tudo A procedência Viu A informação Chegando Deixa no ar Deixa no ar Deixa no ar Essa merda É recolhida no Brasil Viu É Exatamente Eu acho que tá cheio Eu vou tentar botar no seu carro aqui É Coloca aí por favor É Só tô com Minha pochete aqui Não tá Ali é defunto Ali dentro Como é que é É Então Ele reagiu Vou tirar ele daqui A gente vai levar no hospital Acompanha aqui rapidinho Só pra No Aqui defunto É Segundo nossas investigações 100% Das pessoas que foram pegas Com Com pólvoras Também com planejamento Com 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 inscritos De como fazer uma arma E cápsulas Tem cidadania argentina Tá 100% 100% Isso 100% A gente tá Então eles pegam aqui E levam pra lá pra fabricar Levam pra lá É Entendi Entendeu O crime lá Tá Parece que tá solto lá Tá Crime tá solto Aí caso os senhores precisem De nomes e imagens A gente tem aí fotos De melianos aí Que A gente tem uma documentação Só de argentino Sabe É Então é isso aí que vai ser necessário Depois eu vou pegar com você Todos os argentinos que já foram presos Vou pegar o histórico deles Isso Depois eu quero dar uma checada Que eu tô desconfiando Que o exército de lá Tá facilitando isso aí A fronteira ali É Essa fronteira aí né Do lado deles lá Parece que tá Tranquilo Eu tô tentando pegar essa info também Perfeito Aí eu Assim que o senhor precisar O senhor me avisa Que eu passo tudo pro senhor Tranquilo Tranquilo Quando tiver também Alguma coisa Eu passo pro senhor lá também Merda o elemento Tá perdendo a pulsação aí Não vai matar ele Guilherme Leva lá Vou até devagar Tá devagar Tem um aparelho aqui de choque Aqui a gente reanima ele Ah Ajuda né Isso Pode morrer não Pode morrer o elemento aí não Tranquilo 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 Positivo Ô Zanatrauz Sempre mirando Sempre mirando É Às 23 horas Vai ter aquele informe lá que eu te falei Entendeu Positivo Positivo Da pessoa Positivo Fantaria Ele vai fazer a missão lá Guerreira Tem que procurar um médico Por que General A gente tenta ajudar Né André O senhor Tentou 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 Ajudar a guerreira Eu quero ajudar a guerreira Eu tô sendo sincero aqui mesmo Eu quero ajudar a guerreira A gente sabe A gente tem A gente sabe como ajudar Então Exato Tô muito esperando mesmo a guerreira vir procurar E Com todo prazer Vamos ajudá-la Positivo Delegado Informações aí Tá um cidadão Veio assustado Até o exército brasileiro Dizendo que tentativa de sequestro no mesmo Chegou até a disparar no veículo dele É O que eu acredito aí delegado Reforçar as áreas vulneráveis aí Bancos Joalherias Certo Fazer esse reforço Tá guerreiro Tem um apoio do exército Tá Não tem P1 melhor que eu não Tem P1 melhor que eu na moral Na moral Não bate Não capota Quem diz que o bandido ganha com nós na frente Nunca Não vou deixar nada Quando a gente estiver na rua Não vai acontecer nada Calma aí que Pensar na frente Até se pá Jogado Lógico Tivemos o informe Que esse cidadão Que estava sendo sequestrado Ele Nos relatou Que ele Estava Os sequestradores Liberaram ele ali na ponte Ele pegou ali O banco Que ele achou ali E veio em direção A gente aqui E disse Que Os sequestradores Disseram que se ele contasse Para alguma autoridade Que estivesse mais à frente Eles estariam indo Atrás dele aí Venderia a vida Sempre ameaça Tá cidadão Fica tranquilo Eles sempre fazem isso Pelo informe Que ele nos passou Eu acho que Os mediantes Sabem que a gente está aqui Na ponte Ah Aí eles retornaram E liberaram Para não Positivo Ele sabe que se ele está aqui Qual veículo Cidadão Qual veículo Eu não sei Eu não consegui identificar o veículo Mas é uma cor branca Mas o carro E aonde O senhor é de americano Ou nacional Não É nacional E aonde Nacional mas branco Aonde você foi deixado Eu fui deixado na praia ali Não tem a base A gente está ali Não Na praia ali Na direita Naquela rua Tem quanto tempo isso? Oi Steve Ah eles me liberaram Faz uns 15 minutos 20 minutos Aí eu estou andando Para ver se eu achava O carro achei o Panto Abandonado ali no túnel Oi Steve então Cidadão Vai estar liberando eles Cidadão É Cidadão Vamos estar liberando Cadê o veículo Está ali embaixo disso Tá O senhor vai ser liberado Mas pode chamar o Uber Talvez o veículo Não é do senhor não Para mim esse cara Roubou aquele carro ali Está dando de doido Tá ligado Então eu estava Eu estava acreditando Muito no papo dele Entendeu? Eu não estava não Então aí Não Vou explicar aqui Estava ali Beleza O Cidadão explicou Teve o ponto dele Agora eu acho que o que me matou Foi ele estar com o carro De outra pessoa É exatamente Para mim Ele roubou esse carro aí Viu a Blitz e inventou Foi foi eu Mas assim É um pouco de coincidência também Não ter celular Nem rádio Nem É um pouco Mas Poxa Não tem Mentira Mentira Você está acompanhando um panto Sério Aquilo ali Aí É ele É perseguição Entrei no ar Excelente Pode ir Tenta passar na frente Tenta parar Para logo Cidadão Encosta E se ela Você vai dar a fuga Que sacanagem Encosta Encosta E se ela Você vai dar a fuga Do policial Que é isso Guerreiro Que é isso Você bateu na viatura Não entendi não Fecha ele Vai Perdeu Desembarcando Desliga aí Guerreiro Meu Deus Essa sirene Sirene aí Guerreiro Só fiquei na frente Ele foi e bateu Não entendi não Tem dinheiro E pouca droga Aqui Parece consumo próprio Dele Pode trocar ideia Eu sou usuário Eu fiquei com medo Pode trocar ideia Com ele Eu e o Júnior Tá dando uma fuga Não é usuário Não desculpa Mas é que eu fiquei com medo Você viu que eu fiz um contorno Na contramão lá E quando eu dei De cara cabrides Eu falei Meu Deus Desculpa chefe Eu sou leigo Me perdoa Fora a fuga Cidadão Fuga também Mas eu fiquei em desespero A sirene no pé Do meu ouvido É complicado Eu vi visitar Eu teria o efeito contrário Eu escutei uma sirene Eu paro Não mas eu vim Presta atenção Eu vim aqui No meu Eu vizinho aqui No meu parente Que tem aqui Certo Ele mora meio que Na divisa aqui E eu falei Pô vou economizar caminho Vou na contramão aqui Porque eu tinha que fazer Um balão muito grande Para mim entrar na BR Quando eu fiz o balão Que eu dei no guarda de rei Para mim entrar na BR Eu vi a blitz Os caras já correndo Para o meu lado Eu entrei de desespero Chefe Agora é assumir Essa bronca aí Nesse elo Troca nem com o policial Está cooperando Foi prendo Mas está cooperando Essa viatura Fechou o nosso caminho Acabando a gasolina Nessa bodega aí Por que eu tinha que parar Com a média Só o Cuiacatinga O grito do cidadão Na hora do O pai morreu Porque o trancou ali Você não viu a partida Que eu dei Olha lá o Gui O amortecedor Deu tudo ali Agora lascou Sem gasolina Mas eita Quer ver sub Ele viu a QSB Na hora que obteve A ultrapassagem Ele jogou um tanto dele Com toda violeta No guarda de rei Tem uma divisa Cidadão O antigo Caprichoso mesmo Olha isso É bem detalhado Já tem um E.B Nesse naipe Maravilhoso Marechal dá uma reformada Naquele lugar ali Vamos pessoal Fazer um pelotão de obra Fazer uma reforma ali Marechal Sem Assim Não sai daqui O general Marechal meio bom duro Deve ele dar uma investida Ali naquele lugar Cuidado Gui Toda vez ali Que a gente está ali Aquele mesmo coisa Então acho que é porque A gente não Não está num momento De Fazer reforma É Eu acho que acredito Que a gente está economizando O orçamento está baixo Positivo Positivo Pedi o ministério Lá da defesa Eu vou me comprometer O senhor vai André Vai De jeito nenhum Se o senhor não vai Imagine eu Não vamos não O senhor Era o treino Que é camuflado Nem nome Nem alguém Exato Excelente né O atoneamento Está bem tranquilo Está tranquilo Acho que o crime Já se comunicou Que não dá para Travessar nada Para a Argentina Entre lá e outra Com todo respeito O tempo que eu estou Trabalhando Eu tive Cinco situações Desde da hora Que a gente saiu da base Então Pensa aí Não tenho o que fazer não Aí está de doido Aí não Aí não Isso aí Aí é brincadeira Sim senhor Nossa senhora Sim senhor Nossa senhora Eu estou bem Está bem Todo mundo está tranquilo Aí Estou bem Estou bem Está tranquilo Aqui Bati a cabeça Aqui no banco Mas A mim Não tem e-bag Claro que não tem e-bag Essa KSV Mas O carro não respondeu Aqui Só foi reto Ele não tive culpa Aqui não O carro não respondeu Ah Posting Deixa eu levar No posto de gasolina Tem pouco trabalhando Vamos lá Toma seu batalha O novo AI Olha o meu Moral seu veste Está ferrado Alô doutor Doutor Vamos arrumar um remédio Doutor De cabeça Uma pancada forte No carro ali Agora Faz o fiche aí Compa Tranquilo Vamos lá Ele pode saber meu nome O que aconteceu Bati o carro lá Doutor Ué doutor Mas aí Quebra né Tem alergia Algum medicamento Não Ele manda preencher Uma ficha E me pergunta O que aconteceu Esse é um palhaço Você não tem Melhor para ir levantar Tenho Se tem algum resquício Aqui para retornar ao hospital Tranquilo Aí eu vou entrar no servidor Bota lá o cupomzinho Para você ganhar desconto E essa sorte aqui Olha essa sorte aqui Meu caminhão Olha meu caminhão vindo Olha meu caminhão Olha meu caminhão Olha 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 Ducati Na moral Para de me dar impala Deve ter a maior coleção De impala da história Só mais seis Só Só mais seis Quando eu clico em seis É porque vem o caminhão Olha Olha Estola Aprendida Trabalhar Podia nada Viu Que se fosse matar Ou roubar A gente ia pegar O senhor Viu Podia Podia Tá matando Ou roubando Quem disse que podia Duvida Duvida É Dovida Dovida Pode Seguinte A próxima Pera aí Vai lá Vai lá Rapidinho Ô cidadão Tô falando Duvida Fala o seguinte Vai lá na favela Compre o oitão Dá uns três tiros Pro lado da nossa viatura Aí o senhor fala Duvida Depois Eu sou a polícia Vai lá Compre o oitão E dá uns três Pro nosso lado Eu sou a polícia Não preciso Compar Aê Você não tem Nenhuma água Pra jogar No meu peito Vamos lá Vamos lá Tá de brincadeira Procura ajuda médica Aí viu Cidadão Como é que tem um cara Tá atrapalhando Opa Foi mal aí Ganheiro Ô fulanela Sinto muito Maldito Que bom Que o senhor fez Nossa Maravilha Dá raiva Que o senhor fez isso Dá raiva Joga uma água Aqui Joga uma água Aqui no meu peito Brincadeira Joga uma água Recentemente Eu trouxe um carro Aqui pra Dar Tornada O carro Ali Da Do exército Aí o guerreiro Do mecânica Ficou perguntando Quem é o senhor Vou ter autorização Do coronel Não sei o que Aí eu falei Não, não Pode fazer Tá tranquilo Qual que é a R.A. do senhor Não tem R.A. nenhum Não Pode fazer Não, mas Aconteceu alguma coisa A culpa é minha Falando, falando Falando Pode fazer Quase que ele não faz O negócio No meu carro Você tá falando Passa E não faz Não Tá vendo Autorização Tipo É minha Conta em risco Eu sou militar Eu sei Desenhar Ope Opa Olha o guerreiro Aí Olha o guerreiro Tudo bom mecânico Como é que tá o senhor Tudo certo Tudo certo Excelente Precisamos fazer Uma manutenção Aí Vem cá Aqui na frente Mostrar pro senhor Estrago Bateram Nosso carro É Fala Eu queria saber Quem é o comando geral De vocês Olha lá Olha lá Tem um negócio Pra negociar Entendeu Sobre manutenção Negociações Isso Ué Você pode estar Passando pra mim Eu passo pra ele O recado É sobre as Fortunagens Ninguém chegou Falando nada pra mim Concordando com o dono Entendeu Dama Fortunagens Isso Entendi Porque o militar Ele Tando autorizado Ou não É um risco Do próprio militar Estando omitindo A verdade Do senhor Então se caso Caso o militar Venha aqui E minta pro senhor O que o senhor Assim pode Estar fazendo É procurando E comunicando Ó O militar A viatura dele É essa É porque É porque A polícia militar O coronel Chegou E combinou comigo Que pode Esses detalhes Tipo O assambu também Tudo é negociação Entendeu Claro Entendo Se vier militar Estar aqui Falando Que o cargo Precisa de algo O senhor Está permitido Sim Porque ninguém chegou Ele nunca vai vir aqui De longo É porque A mecânica é particular É minha Combinou comigo Não tem conceito Não tem serviço É só selecionado Só selecionado Não é pagar Não responde Não Tem coisa que é restrita Não doutor O monopólio É por causa disso Entendeu É muito ruim o monopólio Vamos ficar quieto Tá tudo no zílio Tá tudo no zílio Um detalhe aqui Tá quieto Ele quer querer falar alguma coisa Deixa o doutor Valeu Obrigado Quantaria Nós vemos E o mecânico Qualquer coisa Caso o senhor Se fosse solicitado Ia até o batalhão Assim Fazer uma manutenção Geral Eu vou te dar um tiro Se tu entrar lá Na mecânica Lá no exército Tudo combinado A gente tem que falar Com ele lá Que você entrar Sem combinar Não volta não Mas eu achei estranho Parece que Tá tendo alguma coisa Ali né André O que você teve Com esses O que aconteceu Aí né André Agora eu tô curioso Curioso Eu não respondo Só pra ele Ele tentando Ali O que você Tá acontecendo Aí Te tratou mal Vem com esse mesmo papo Entendeu Vem com esse mesmo papinho Que é Que é dele Aí a parada Né Ah Aí qualquer Querendo te dar É Tá ligado Tipo Jogar a sua cara Aí ó Tem que combinar O que Tem que combinar O que Eu tô pagando Pra coisar o carro Pelo serviço Com o que Não 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 entendo O que esse cara Tá querendo combinar Ali não Ó Que a CV Também só apareceu Depois Paguei 150 conto Pra você dar O carro Fazer o carro Vtr Aquele cara Falar um arro Dar um tiro No pé dele Olha só Entre riacho Grande e a fronteira Acho que ele não foi na cara Tá brincadeira O militar não tá entendendo legal O mecânico Não Eu não tô entendendo Por que Que a gente tem que avisar ele Isso que ele tá entendendo Na minha cabeça Entendeu Não é um carro Sabe o que a polícia A polícia pode fazer E a exército Não O senhor paga Pelo trabalho Eu tô pagando Exato Exato Não entendi Ele tá achando que é de graça Alguma coisa Imagina o 03 lá André Mexe aí cara Mexe aí nessa porra Logo aí Vai logo Vai logo Tô pagando essa porra E o mecânico E o mecânico E ele mexe essa porra Ele não pediu documento assinado não Autorização por escrito Perguntou quem é o senhor Sou eu Eu sou eu É mesmo O senhor falou Digo ele Quem é o senhor Eu sou eu Quem autorizou isso daí Eu falei Eu Fica imaginando Fica 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 Tchau, tchau.